Música Ó eu, ó vida, dessas questões tão recorrentes, desses trenhos intermináveis de infiéis, dessas cidades cheias de tolos, de mim mesmo sempre me censurando. Pois quem é mais tolo do que eu e quem é mais infiel? Esses olhos que anseiam pela luz, buscando o significado das coisas. Dessa luta que é sempre renovada e dos maus resultados que todos temos. Da penose e sódio da multidão que vejo ao meu redor, dos anos vazios e úteis que nos restam. E com o resto eu me entrelaço. A pergunta, ó eu, tão triste e recorrente é, o que há de bom nisso, ó eu, ó vida? Resposta. Que você está aqui. Que a vida existe. E a heredidade também. E essa poderosa peça continua. E você pode, quem sabe, contribuir com o verso. Ajuda-se. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri